Estamos de volta pra você que está aí esperando a próxima aula do professor. Mais uma aulinha aqui de Excel, pra gente dar sequência aqui nos assuntos, né? Bora lá, bora lá! Então é isso aí, galera. Vamos acabar logo com esse Excel, né? Chega, né? Já 47 aulas de Excel, isso aqui é 48. Ninguém aguenta tanta aula assim. Deixa eu arrumar aqui um negócio aqui. Parece que eu estou sendo enforcado. Agora deu, eu acho. Então, beleza. Vamos lá pra mais uma aulinha de Excel. Essa é a aula de número 48, tá, galera? E eu sei que estudar pra concurso é isso mesmo. Principalmente informática. É muito chato, né? Muito detalhezinho. Hoje o professor está aqui com a camiseta do Stranger Things pra você, ó. Está aqui. Ah! Stranger Things. Quinta temporada vindo aí pra você. Muito bom. O professor também... Cara, eu adoro séries. Séries é uma coisa muito legal de assistir. Assisti Breaking Bad, Better Call Saul, né? Estou assistindo Titãs. Tem outras séries bem legais. Ozark, excelente série. Então eu misturo muito. A parte de... Tem séries dramáticas, séries mais séries com... Mais séries com séries mais, assim, de super-herói. É bom a gente diversificar. É bom você tirar um tempinho também pra ficar... Tá vivendo, né? Para os estudos um pouquinho. Assiste uma sériezinha, depois volta. Ficar muito bitolado fica... É complicado. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Excel. Lembrando que o Excel que a gente está vendo aqui é o Excel 2016. Serve pro Excel 2019, pro 22. Pro Office... O Office 360, que agora é o Office... Tudo é o Office 360, mas... É o mesmo padrão que cai no concurso. É esse padrão que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? Olha só. Vamos aqui na guia inserir, tá? Na guia inserir, você tem... O seguinte, você tem aqui alguns assuntos... Assim, pessoal, vou falar bem sério com vocês. Eu não vou ficar detalhando um por um dos pontos. A gente vai falar de pontos mais importantes do Excel, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que se não... Estou aqui falando à toa. Tá, não. Está gravando. A gente vai ver aqui somente alguns pontos do Excel. A barrinha aqui está aqui, tá? Então, os mais importantes aqui dos menus... Os menus, eles não caem tanto em concurso, tá? Então, vamos lá. No menu inserir, a única coisa que você tem que prestar atenção aqui... Tá? É... É aqui na parte de gráficos, tá? Na parte de gráficos. Evidentemente, você vai ter que decorar, às vezes, os grupos, né? Então, aqui você tem tabelas, com tabela dinâmica, né? Para você criar tabelas automaticamente, utilizando banco de dados. A própria tabela, que ele seleciona a tabela inteira com os números, né? Aliás, ele define a matriz de seleção. Aí, você dando ok, ele vai te dar vários... Ele vai te dar aqui uma autoformatação da sua tabela, tá? Então, o item tabela aqui, ó. Inserir tabela, tá? Então, na verdade, é assim, ó. Inserir tabela, ele insere tabelas. É... Não digo tabelas, mas layouts de tabelas, né? Então, aqui você vê que ele definiu um layout para você. Quando você faz isso, ele já abre aqui, design da tabela. E aqui ele te, né? Te dá as opções. Você pode tirar o cabeçalho, você pode tirar a tinta, as tiras. No caso, você pode tirar os totais, né? Aqui, modelos de tabelinhas. Às vezes, você está ali trabalhando com uma tabela que você não acha bonita. Você escolhe outros modelos, tá? Então, tudo em design, tá? Vamos aqui inserir de novo. Lembrando que esses botõezinhos que aparecem aqui, são botões de classificação automática. Você pode classificar. Mostrar somente aquilo que você quer. Deixa eu tirar de novo essa tabela daqui. Porque, senão, fica muito poluído aqui. E eu quero mostrar outras coisas. Não, agora... É. Tá. É... Deixa eu só... Tá aqui. Muito bem. Ó, só para ficar mais clean a coisa. Então, beleza. Aqui nós temos uma tabela. Então, aqui são tabelas automáticas. Aqui são tabelas que você vincula ao banco de dados, né? É... Aqui você coloca ilustrações, formas, autoformas, smart art. É... Você percebe que são as mesmas coisas que tem o quê? Tem no Word. Então, né? Então, claro, tirando, tabela dinâmica e tabela... Tabela tem no Word, né? Mas não a formatação. A licenciária é a formatação. Tabelas dinâmicas e... Que sempre mostra aqui. Isso aqui é para você conectar a sua tabela a algum... Algum banco de origem. Um banco de dados. SQL, algum Firebird da vida. Algum banco de dados, tá? Muito bem. Suplementos, né? Suplementos sempre é para você adicionar algo externo, né? Então, você pode inserir coisas externas no seu Excel. Principalmente da loja do Windows, né? Então, são várias coisas que você pode inserir no Excel, tá? Dentro da sua planilha. E aí você escolhe o que você quiser inserir dentro da sua planilha. Tem vários outros... Vários tipos de coisas, né? Até para análise de banco de dados. Então, aqui é bem tranquilo. Você escolhe aqui o app, o plugin, né? O adion. Geralmente é chamado adion. Que você quer adicionar. Então, só memoriza que tem suplementos. Que você adicionar recursos externos. E aqui sim os gráficos, tá? No caso dos gráficos, seleciona a tabela. E aí você vai clicar em gráficos, tá? Dos gráficos, pessoal. Eu só queria que vocês memorizassem os tipos de gráficos, tá? O que cai em concurso são os tipos de gráficos. Então, você tem que memorizar esses carinha aqui. Você tem coluna, você tem linha, você tem pizza, você tem barra, área, dispersão, ações, superfície, radar. Mapa de árvore. Explosão solar. Histograma. Caixa e caixa estreita. Cascata e combinação. São os tipos de gráficos que você tem. Colunas. Aí tem um detalhe, né? No caso dos gráficos, teve provas, por exemplo, uma prova que eu vi da banca Fepese. Que eles colocaram o gráfico e você tinha que saber qual que era o tipo daquele gráfico, tá? Então, às vezes, eles colocam, por exemplo, um gráfico igual a esse aqui. E aí você tem que saber qual que é o gráfico, tá? Você tem que saber o nome do gráfico. Então, se vocês perceberam aqui, ó. Aqui em colunas, você tem o nome dos gráficos. Esse aqui é o coluna grupada. Este é o coluna empilhada. Este é o 100% empilhada. Este é o agrupada 3D. Este é o empilhada 3D. Este é o 100% empilhada 3D. E este é o coluna 3D. Aí você fala, tá, peraí. Quer dizer que eu vou ter que memorizar o desenhozinho e saber que aquilo ali é o 100% empilhada, exatamente, tá? Mas numa aula dessa, não tem como memorizar. Você vai ter que realmente ir lá na sua casa, memorizando os tipos de gráficos, tá? Então, ó. Colunas empilhadas. O 100% ele é igual na base superior, ó. Não tem diferença na base superior. Este é o 3D, tá? Assim como linhas. Linhas tem vários tipos de linhas. Tem linha empilhada. Linha 100% empilhada. Linha com marcadores, tá? Pizza. Tem pizza. Tem pizza 3D. Tem pizza de pizza. Tem pizza. Que mais? Outro tipo de pizza. Hã? Pizza. Barra de pizza. E também tem rosca pra você. Hã? Antigamente eu até fazia brincadeira em cima dessa rosca aqui. Mas agora não pode mais, né? Tudo não pode. O humor acabou. O humor nesse país acabou. Por isso que o professor Washington hoje é mais sério. Hoje não pode falar mais nada. Mas, enfim. Barras. Você tem que memorizar os tipos de barras. Cada um tem os seus tipos, ó. Tá? Os nomes são bem parecidos. Mas você tem que memorizar o modelo. Tá? Então, é isso. Sobre gráficos, você tem que saber memorizar os tipos de gráficos que você tá inserindo na sua planilha, tá? Quando você insere o gráfico, ele já aparece ali. Então, tá aqui o gráfico. Esse aqui é o gráfico 100% empilhado, tá? Sempre que você tiver um gráfico que a linha superior é reta, né? Todos acabam na mesma linha superior. Eles são alinhados na base superior. É o empilhado, tá? Ele já montou o gráfico aqui com base nos valores e também nos produtos, tá? Aqui, sempre que você abre um gráfico, ele abre pra mim o design do gráfico. E você pode escolher vários modelos daquele design, né? Qual que você acha mais bonitinho, tá? Mas isso aqui é mais... Olha que bonito esse. Ficou bem legal. Só que isso aqui é mais pra quem vai trabalhar com Excel na prática, tá? A gente aqui tá estudando pra concurso. Então, isso aqui não é uma aula de prática de Excel. É de concurso. Então, de concurso, o que você tem que saber? Os tipos de gráficos e os desenhozinhos. Então, memoriza o desenhozinho e saiba que lá é aquele tipo, tá? Então, por exemplo, no concurso, numa prova da CESP, eu uso uma questão sua, né? Você precisa acertar aquela questão. Cai exatamente este gráfico que tá sendo apresentado aqui. Cai este gráfico aqui. Este gráfico cai lá na prova, tá? E aí você tem que saber que gráfico que é esse. Qual que é o nome dele, tá? Então, isso que é importante para as províticas, tá? Muito bem. Fechando aqui. Continuando aqui no inserir, fora os gráficos... Não tem nada de interessante. Aqui é pra você inserir textos, né? Caixa de texto, cabeçalho e rodapé, WordArt. Isso aqui tem tudo no Word. Eu não vou ficar falando isso aqui, tá? Layout da página. Layout da página. Você pode incluir temas, né? Isso aqui tem tudo no Word. Eu não vou ficar falando isso aqui. Os temas mudam todo. O próprio nome já diz que é um tema. Então, ele é aplicado de forma global. Então, ele muda todo o layout da sua planilha e dos seus gráficos também. Ó, são vários tipos de temas. Você tem que decorar os nomes dos temas. Citável, Cicurto, Berlim, Orgânico, Galeria. Pessoal, assim, ó. A informática, ela é ilimitada. Então, se o cara quiser ferrar você na prova, ele vai ferrar, tá? Então, ele pode perguntar assim. Existe um tema chamado abóbora? Existe um tema chamado cintilante? Então, você tem que saber se existe ou não esse tipo de tema, tá? Ou, onde estão os temas? Então, os temas estão na parte da página. Então, é isso que eles perguntam em concurso, tá? Margens, as mesmas do Word. Normal, larga, estreita, né? Orientação, retrato, paisagem, tamanho do papel. Os mesmos papéis que a gente passou na aula do Word. Área de impressão. Isso aqui é uma coisa interessante que o Excel tem. Que ele define a área que você deseja imprimir, né? Quebras, tá? Inserir quebra de página. Plano de fundo, se você quiser colocar um desenho de fundo. Imprimir título. Só imprime somente os títulos da sua planilha, tá? Aqui, exibição. Exibir ou não as linhas de grade. São essas linhas de divisão aqui, ó. Tá? Aqui não tem nada de interessante. Isso aqui é só para mexer com objetos. Mandar para frente, para trás, tá? Que é a parte de organização. Então, aqui em layout, o que é importante são as margens, quebras, plano de fundo, temas, tá? Fórmulas. Fórmula. Aí, fórmula é o seguinte. Fórmulas são as fórmulas que nós já vimos, né? Aqui, é... O que vejo cair nas provas é a classificação delas, né? As categorias. Então, aqui você tem aqui a autossoma, as usadas recentemente, as financeiras. Quais são as fórmulas financeiras? Aí, uma ou outra, eles vão pedir. Lógica de texto, da teora, pesquisa e referência. Então, assim, ó. Aquelas fórmulas todas que nós já vimos estão divididas em categorias e são essas categorias aí, tá? Matemática, trigonometria e mais funções, tá? Então, isso aqui é a biblioteca de funções. Então, estão todas aqui. Algumas nós já vimos, né? Ó a PROC aqui, PROC H, PROC V, que nós já vimos também. Fórmulas lógicas, E, então, senão. Tudo isso aqui já foi visto, tá? Tá? Então, maravilha. Aqui, deixa eu ver aqui. Auditoria, tá. Aqui em fórmulas tem essa parte chamada auditoria. Aqui tem rastrear precedentes e dependentes. Precedentes. Mostre setas que indicam quais células afetam o valor da célula selecionada no momento, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui o total. Ele vai mostrar para a gente... Eu posso até mudar esse total de lugar, ó. Colocar aqui embaixo. Vamos supor que você está mexendo em uma planície e fala, cara, da onde que vem esse 18 aqui? Aí você clica aqui em mostrar precedentes. Ele vai mostrar para você... Ele vai mostrar para você da onde que veio, ou seja, quais são as células que originaram aquele número 18 ali, né? Da onde que vem aquele 18 ali. Então, você vai aqui, clica nela, rastrear precedentes. Então, tá aí, ó. O 18, ele veio da união daquelas células ali, do 12, do 2 e do 4, né? Então, se você somar, vai dar 18. Tá, interessante isso aí. E rastrear dependentes, né? Ó, rastrear dependentes. Mostre setas que indicam quais células são afetadas pelo valor da célula selecionada no momento. Use Ctrl para navegar pelos dependentes da célula selecionada, tá? Por exemplo, 18. Clica lá, dependentes. Opa, não. Ah, tá. Aqui, ó. 12, dependentes. O que acontece? Se você clica em rastrear dependentes, ele mostra para você o seguinte, que o número 12, por exemplo, que está ali na célula B5, ele depende... Olha isso. O número 18 depende dela. Então, isso quer dizer o seguinte, se você apagar o 12 que está ali, você vai acabar mudando o valor de 18. Então, isso aí é uma coisa super interessante, o rastrear dependente. E, ou seja, qualquer valor que você colocar aqui também vai mudar em relação ao 18. Se você colocar o número 5, lá o 18 foi para 11. Então, é a função de auditoria do Excel, tá? E aqui, mostrar fórmulas, ele mostra somente as fórmulas, né? Aliás, mostra somente não, mostra os valores e também as fórmulas contidas nas células. Então, às vezes, você está com a planilha ligada, gostaria de saber. Eu quero saber dessa planilha, onde é que tem fórmula aqui? Porque se você olhar a planilha assim, você não sabe onde é que tem fórmula, né? Se você olha uma planilha, só vê números. Mas se é uma planilha que você não conhece muito bem, que ela é muito grande, aí você clica ali em mostrar fórmula, e mostra somente as fórmulas desta planilha. E remover setas, remove as setas de auditoria. Então, é bem tranquilo aqui, tá? Dados, pessoal, a parte de dados eu não vou falar aqui na aula de Excel, porque ele mexe com banco de dados. Mas é para você inserir, fazer conexões de bancos de dados e incluir isso no Excel, tá? Muito difícil cair em concurso a parte de dados. A única coisa que a gente até tinha falado, que inclusive já falamos, é a parte de classificação que está aqui, e filtros, tá? Mas filtros já vem pronto, ele classifica também. Mas, assim, essa parte, assim, eu não quero falar sobre isso aí, não. Por quê? Porque a gente... Essa parte de dados não cai em concurso muito no Excel, porque a função do Excel não é muito fazer banco de dados. Quem faz banco de dados é o Access. Quem faz banco de dados é o SQL. Então, assim, programas de banco de dados, esse sim, se fosse o caso, aí ia cair. No caso do Excel, o que mais são as formas? Então, a gente não pode ficar perdendo tempo com isso. Eu, seriamente, se fosse estudar Excel, não estudaria a guia dados. Então, eu pulo essa parte aí, tá? Aqui em revisão, o que nós temos aqui em revisão? Mesma coisa que tem no... Algumas coisas tem no Word, vai ficar autografia, dicionário de sinônimos, né? Aqui em revisão, você também tem os comentários, ó. Se você clica na célula, você pode inserir comentários. Então, uma coisa importante, sempre que aparecer aquele sinalzinho aqui no canto da célula, ó, no canto direito, superior, em forma de triângulo vermelho, isso aí é um comentário. Então, quer dizer que se você clicar ali, vai aparecer o comentário, ó. Pá, pá, comentário. Tá? Você pode excluir os comentários também. E aí, você pode excluir os comentários, tá? E aqui, mostrar todos os comentários. Outra coisa referente à segurança do Excel, aqui em proteger, você pode proteger a planilha, colocar a senha na sua planilha, proteger a pasta de trabalho. Proteger a pasta de trabalho, é você colocar a senha no arquivo. Não esquece que um arquivo de Excel é uma pasta de trabalho. Proteger planilha, o arquivo vai ser aberto. Mas ele vai colocar, o quê? A senha nas planilhas. Aqui embaixo, ó, você tem lá, ó, plan 1, plan 2, você pode inserir várias planilhas, plan 3, plan 4. Então, aí você vai colocar a senha nessas planilhas aqui, tá? Então, isso aqui protege o arquivo inteiro, anota aí no seu caderno. E esse aqui vai proteger a planilha em si, tá? Permitir edição de intervalos. Então, isso aqui, por exemplo, se você selecionar aqui, ó, e marca aqui, aí você fala assim, cara, eu quero colocar, eu quero proteger, então, tipo, eu quero bloquear intervalos, né? E eu quero botar uma senha, pá, 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 pá. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Aqui, deixa eu ir aqui, proteger intervalos. Permissões. Ah, tá, eu vou ter que colocar usuários para mostrar para vocês, mas no meu usuário ele não vai deixar. Tá. Aí é o seguinte, a próxima vez que você fechar o Excel e abrir novamente, a hora que for clicar ali nesse intervalo e alguém fazer alguma modificação, ele vai pedir senha. Aqui ele não vai deixar que eu vou ter que fechar e abrir de novo, tá? Então, maravilha. Aí, em exibir. Em exibir, você tem normal, né? São as exibições da página. Ó, exibição em quebra de página, layout da página, mostra exatamente como vai sair na impressão. E que não tem nada, tá? O normal é o padrão. Você só tem que tomar cuidado no seguinte, no Word, o normal do Word é o layout de impressão. Aqui no Excel, não. Lá no Word, é layout de impressão, que é o padrão. Aqui no Excel, é o normal, que é o padrão, tá? O layout de página não é o padrão do Excel. O padrão é o normal, que é esse aqui que a gente trabalha. Então, você tem que tomar cuidado nesses quatro modos de exibição aí, tá? O padrão é o normal. Muito bem, tá? E é isso. Aí é o seguinte, pessoal. Da parte, assim, de menus, eu acho que o mais importante é isso. na próxima aula, a gente só vai fazer uma finalização rapidinha na parte de planilhas, cálculos entre planilhas, tá? A gente vai ver essa parte de cálculos entre planilhas. Eu não sei, eu não lembro se eu já tinha passado, eu acho que eu já tinha passado alguma coisa sobre, mas a gente só vai fazer uma revisãozinha rápida de cálculo entre planilhas. E aí finaliza o Excel, tá? O mais importante do Excel, pessoal, é auto-preenchimento, aquelas dicas ali de você usar o congelamento de células, né? Quando você usa lá o cifrão, que lá cai muito nas provas. As fórmulas, você tem que memorizar aquelas fórmulas todas que nós vimos nessas aulas todas, tá? Aí, assim, ó, perfumaria, que essa parte de guias e menus, aí cai pouco. Então, a gente nem entra muito em assunto. E tecla de atalho, eu nem vou passar. Cai, cai, de vez em quando, cai. Então, é legal você dar uma olhadinha nas teclas de atalho, depois, senão a nossa aula fica muito longe, muito grande, né? E a gente tem que dar sequência aqui no canal. Certo? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!